Quando você decide sair do Brasil e ir morar em um país que é totalmente diferente, com uma cultura totalmente oposta à do seu país de origem, você pode ter algumas surpresas. E nesse vídeo eu vou te mostrar alguns costumes que diferenciam a vida aqui na Inglaterra da vida aí no Brasil. Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal LembraZuca. E hoje eu vou comentar com vocês quais são os costumes e diferenças culturais que a gente tem aqui na Inglaterra em relação à vida aí no Brasil, que são muitas, vocês podem imaginar. Quando você decide sair do seu país de origem, você tem que vir com a mente super aberta, porque você vai encontrar diversas situações que vão representar um choque cultural pra você. Que o clima é uma coisa que diferencia totalmente a vida aí no Brasil daqui na Inglaterra, vocês já devem saber. E uma outra coisa que vocês também já devem saber é que o povo britânico é extremamente educado. Não que o povo brasileiro não seja, mas aqui na Inglaterra você vai ouvir muita palavra sorry, eles pedem desculpa até quando não foi culpa deles. Você fez alguma coisa errada e eles pedem desculpa pra você. No começo pode até parecer estranho, mas depois você se acostuma tanto com esse costume que você pede desculpa até quando a culpa não é sua também. Será que eu ainda preciso falar que aqui na Inglaterra a gente dirige do lado direito do carro, ou seja, do lado esquerdo da rua? Bom, vou comentar isso também com vocês, porque caso você ainda não tenha assistido meus vídeos dirigindo aqui na Inglaterra, essa é a sua chance pra poder ver como é dirigir do lado oposto da rua. Eu também fiz um vídeo contando como eu consegui minha carteira de motorista britânica. Então depois de assistir esse vídeo das curiosidades, você vai assistir esse vídeo pra você entender um pouco mais como funciona o processo de retirar a carteira aqui na Inglaterra. E um outro costume do povo britânico também, não só do povo britânico, mas o povo europeu em geral é que eles fumam muito. Eu acho que eles fumam muito mais do que o povo brasileiro. Talvez porque aqui eles não tenham lei especificando alguns locais, você pode fumar mais. Não sei te explicar, mas o meu sentimento é que eles fumam muito mais. Eu tive muito mais contato com gente fumante aqui na Inglaterra do que quando eu estava no Brasil. Vale lembrar que a carga tributária no cigarro aqui é altíssima, então a maioria das pessoas acaba comprando o fumo, o filtro e também aquele papel seda e montando seu próprio cigarro, o que a gente sai bem mais barato. No meu emprego anterior, tinha uma área reservada para fumantes próximo à cantina. Quando dava o horário do break, nós tínhamos 30 minutos de break. As pessoas não comiam, elas corriam para fumar. O que resultava que a cantina ficava vazia pra mim, que não era um lado ruim. Aliás, falando disso, a maioria das casas aqui são equipadas com detector de fumaça. E algumas vezes esse detector é tão sensível que ele acaba emitindo uma alerta quando você está só cozinhando, nem tem fumaça nenhuma de cigarro ou outra coisa, mas ele acaba emitindo um alerta. E no meu emprego anterior, eu também observava que tinha um detector de fumaça nos banheiros e uma vez nós tivemos que todo mundo evacuar no local de trabalho porque aparentemente alguém estava fumando no banheiro. Esse é o nível de desespero dos fumantes aqui na Inglaterra. E além de você encontrar esse detector de fumaça aqui nas casas da Inglaterra, existem duas coisas que são obrigatórias por lei em todas as casas aqui na Inglaterra. Toda casa aqui na Inglaterra é obrigada por lei a ter um sistema aquecedor para a casa e também um sistema que vai manter a água aquecida quando você precisar utilizar a água. Inclusive no site do Reino Unido existe um aviso pra que quando você esteja procurando uma casa pra alugar que você faça um checklist se todas essas funções estão funcionando perfeitamente, tanto o sistema de aquecimento de água como o sistema de aquecedor da casa. E mesmo quando você já esteja morando na casa alugada, o seu landlord, ou seja, a pessoa que alugou a casa para você, é responsável por manter todos esses sistemas funcionando perfeitamente e pagar por todos os reparos necessários. E ainda falando das casas aqui na Inglaterra, agora um pouco mais específico sobre a organização do espaço da casa, normalmente as casas aqui não tem uma cozinha muito grande e também não contam com o jardim dos maiores. A explicação para o jardim não ser um dos maiores pode ter uma correlação com o clima, já que o clima daqui não é muito dos profícios pra você ficar um tempo no jardim. E quando o povo britânico tem uma temperatura legal, um clima legal, ele escorre para os parques. Pra vocês terem uma ideia, a temperatura mais elevada aqui na Inglaterra registrada foi de 38,7 graus em 25 de julho de 2019. E antes disso, o recorde de temperatura tinha sido em 2003 com 38,5. E no verão, entre julho e agosto, a média de temperatura é em torno de 21 graus. Faz sentido ele não ter a necessidade de ter um jardim muito grande nas próprias casas, né? Já o motivo da cozinha não ser muito grande pode ter relação com que, aparentemente, o povo britânico não é muito fã de cozinhar. Eles acabam pedindo muitas vezes comida por delivery e isso pode ter relação com o tamanho da cozinha, obviamente. Mas existe um site que comparou o tamanho das cozinhas aqui na Inglaterra de acordo com as décadas em que a casa foi construída. E fazem! Elas estão ficando cada vez menores. Agora, mudando totalmente de assunto, uma coisa que me chocou bastante quando eu cheguei aqui é que as pessoas aqui não têm o hábito de usar o WhatsApp. A rede social que eles mais usam por aqui é o Facebook, acredite se quiser. Nem o Instagram é tão popular aqui. E eu não estou incluindo só os britânicos, porque aqui na Inglaterra a gente tem contato com pessoas de todos os cantos da Europa. Na verdade, o que a gente menos vê por aqui é britânico. Quando eu comecei a conversar com o Estuã, que é da Hungria... Yeah, tá com a papio! Nós começamos a conversar pelo Facebook e depois eu perguntei se ele não teria o WhatsApp. E ele disse que não, mas que faria o não hoje pra poder conversar comigo. Atualmente ele usa o WhatsApp basicamente pra conversar só comigo. E aqui na nossa casa nós temos um grupo, não no WhatsApp, mas sim no Facebook, com todo mundo que mora na casa. Nunca vou entender essa questão, mas enfim, temos que aceitar a cultura já que nós estamos morando por aqui. E agora falando um pouquinho sobre a parte de trabalho. Aqui na Inglaterra você tem duas opções de trabalho quando você chega. Seu primeiro contrato aqui, muito provavelmente, vai ser trabalhando através de uma agência de empregos. A agência de empregos aí no Brasil é só um local onde eles vão listar todos os empregos disponíveis. E a partir dessa agência você vai fazer contato com a empresa em questão. Mas aqui na Inglaterra você acaba trabalhando para a agência. É como se fosse um serviço especializado aí no Brasil. Algumas vezes trabalhar por agência você vai receber mais por hora do que trabalhar através de contrato direto com a empresa. Mas nem sempre, às vezes é o mesmo valor. Mas você ter contrato com uma empresa pode facilitar se você estiver procurando uma casa para alugar e também uma casa para comprar. No meu caso, por exemplo, eu tive um pequeno problema quando eu estava procurando uma casa para me mudar de Swing para Bristol. Em 2020 comecei a trabalhar por uma agência em fevereiro. E quando fui em maio eu estava procurando essa casa para me mudar. Nenhuma agência de imóveis quis alugar casa. Mesmo eu oferecendo que fosse pagar todo o contrato de aluguel, eu pagaria os seis meses mais do valor do depósito. Mesmo assim, eles não quiseram alugar a casa para mim com a justificativa de que eu estava trabalhando por agência. E que trabalhando por agência você tem a possibilidade de perder o emprego a qualquer momento. Você não tem a estabilidade que você teria se estivesse trabalhando com um contrato direto com uma empresa. No meu atual emprego você pode trabalhar naquela empresa através de duas agências e as duas agências pagam valores diferentes por hora. Ou seja, você pode trabalhar na mesma empresa mas trabalhando para agências diferentes e receber valores diferentes por hora. Meio confuso, não? Mas para você não ficar confuso sobre como é a vida aqui na Inglaterra e também ficar ligado nos próximos vídeos que eu vou colocar aqui no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para você sempre receber a notificação quando um vídeo novo sair por aqui. Todas as suas dúvidas e curiosidades sobre a vida aqui na Inglaterra você vai encontrar aqui no canal do Embrazuca. Essas foram as curiosidades e algumas informações a mais sobre a vida aqui na Inglaterra. Espero que você tenha curtido e obrigada por ter estado comigo nesse vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.